Bom dia pessoal, aqui ó, um amistoso aqui, do Paris Saint-Germain, time de Doca, cadê ele, ele ali, uma falta aqui, 1x0 já, tem gol de Galeguinho, gol de Galeguinho, cheguei agora pessoal, fazer um vídeo aqui dos melhores momentos aqui, beleza pessoal? A gente acompanha lá no Youtube Mata o gol! Mata o gol, jogador Eita, eita Dá bola, caralho Que pegou a védia pra rave não Devagar, 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 aquele bagulho Faz o espanhol Eita!!! Ele tava com nó Deóia cera igual de Lima, viu? VF VF VT VF 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 Amistoso, pessoal, amistoso aqui, Paris Saint-Germain Do time daqui da Tieta, Gaviões da Tieta Esse time azul aí, pessoal Perdendo aí, 1x0 Timidoka aqui ganhando Paris Saint-Germain de Jardim Prazer Mas pensando o que? Olha o 1, parece que eles empatavam Olha, olha o diretor Primeiro não, eu cheguei agora Gaviões da Tieta Vai, vai lá Vai, vai Sai da ilha, vai Vai, vai Acabou aí, pessoal Primeiro tempo aí Paris Saint-Germain aí, 1x0 Vou desse securinho aí Beleza, pessoal Vamos pro segundo tempo agora